O desespero atacou a comunidade dos imigrantes fora de status nos Estados Unidos principalmente os dreamers, os conhecidas crianças ou os menores que foram trazidos para os Estados Unidos quando eram crianças Existe no momento uma possibilidade de uma anistia para algumas pessoas que estão fora de status nos Estados Unidos inclusive esses dreamers que já estão aqui desde crianças de forma irregular num pacote que foi formulado pelos democratas de 3.5 trilhões de dólares e dentro desse pacote foi inserido uma possibilidade de uma legalização para algumas pessoas que estão fora de status nos Estados Unidos Só que dois senadores, por acaso curiosamente são senadores democratas, não são republicanos estão meio que recusando-se a apoiar essa lei de imigração, apoiar esse valor de 3.5 trilhões do qual essa lei de imigração também está infiltrado que é o Joe Machine e essa senadora Kristen Sinema não sei muito bem como pronuncio o último nome dela e essa senadora ela dá aula numa universidade do Arizona quando ela estava já de saída ela foi perseguida inclusive até o banheiro por esses estudantes ou esses ativistas, não sei, parece que eram ativistas até o banheiro da universidade entrando na completa privacidade da senadora com câmeras filmando a senadora entrando no banheiro atacando, pedindo que ela fizesse a lei que eles estão exigindo que ela autorize, aliás, que ela apoie a lei que no final daria autorização para essas pessoas terem o direito de legalização nos Estados Unidos eu acho que qualquer tipo de ativismo é válido, é importante é assim às vezes que a gente consegue chamar a atenção dos nossos congressistas mas esse ataque à senadora foi completamente absurdo porque além de violar o direito da senadora que estava indo para o banheiro filmaram dentro do banheiro então eu vi isso aí como uma completa ofensa, um ataque à pessoa da senadora inclusive à sua privacidade eu acho que esses ativistas que estão querendo ter alguma coisa, conseguir alguma coisa não deveriam utilizar dessas maneiras, dessa forma agressiva para tentar conseguir o que eles querem deveriam debater democraticamente tentar fazer um contato com o escritório dela buscar ela num ambiente completamente diferente ao invés de atacá-la ir até o seu ambiente de privacidade para poder, inclusive no seu local de trabalho a senadora também é professora universitária e ela foi praticamente ali se sentindo uma emboscada para poder atender o pedido dessas pessoas que estavam ali essa é a realidade do desespero eu acho que os Estados Unidos precisam sim de uma reforma imigratória resolver de uma vez por todas essa questão mas eu acho que tem que ser de uma forma pacífica e completamente democrática não deveria ser da maneira que está sendo eu não acredito, eu particularmente, que a senadora vai ceder porque ela é de um distrito no Arizona que é totalmente conservador e ela sabe que se apoiar ela provavelmente perderá o cargo dela eu acho muito improvável que ela ceda e assina qualquer tipo de proposta no qual está essa questão imigratória eu vou falar O que é isso? Espero que isso se resolva muito logo, que os democratas e os republicanos possam sentar e consigam uma solução para resolver essa questão migratória que já há tanto tempo traz tantos problemas e sem nenhuma resolução definitiva, principalmente na questão da fronteira dos Estados Unidos.